É crítico e nítido, nem ouvo o que digo Repito e repito, ele ainda sim é promiscuo Atenção, não julgo, mas vejo o que se envolve Sou tatuado de ser duro, embora ainda não sinta o toque É um choque, é um choque Tenho noção que podia chocar e diz Foi falta de sorte, muito tempo trancado fora do paraíso Preciso de um abraço, não desse triste cinismo Foco a cabeça, eternidades temporárias A mente dói, o corpo cansa, a bênçãos desnecessárias Caminhada vertiginosa, beiro do precipício Preferem dar entregues ao caos e ao delírio Não acredito que estou a ver o que estou a pensar E a pensar o que estou a ver ainda me conseguem espantar O interesse e no dúbio, falta algo lúcido Tudo tem o seu preço, estamos entre chame e dilúvio Por o que se passa contigo Não és o mesmo do início A gente muda, olha o desvio Te furiu, te furiu Talvez eu por estás ferido Hoje és alguém ressentido Só não esquece, estou contigo Encontro-se outro caminho Outro caminho Todo mundo procura o que não tem Consomem-se por algo errado, de onde isso provém Vida em grande, em troca de um coração pequeno Não lhe vês mais no teu lado, ele não é o mesmo Deixa-se-lhe consumir por um mundo ilusório Muito boa de andar, mas é tudo provisório Até que não seja, está na solidão Não confia em ninguém, ele também é de dar a mão Tudo o que tem é só por o seu mundo Considera-se no céu, mas lhe vejo no fundo A vida é bela, mas os homens dão cabo dela Acaricia o mundo sem esperança No escuro com uma vela, dando boas coisas Boas coisas, volto para ti Sei o que quero e nunca me converti No interesse e no dúbio Falta algo lúcido, tudo tem o seu preço Assustamos entre chama e dilúvio Por o que se passa contigo Não és o mesmo do início A gente muda, olha eu desvio Te furiu, te furiu Talvez eu que estás furido Hoje és alguém ressentido Só não esquece, estou contigo Encontras outro caminho, outro caminho Por o que se passa contigo Não és o mesmo do início A gente muda, olha eu desvio Te furiu, te furiu Talvez eu que estás furido Hoje és alguém ressentido Só não esquece, estou contigo Encontras outro caminho, outro caminho Talvez eu que estás furido 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 Talvez eu que estás furido